Estou viciado em tomar creatina com energético antes do treino. Isso pode trazer algum problema pro bolso? Aliás, energético quase todo dia faz mal. Depende da quantidade que você tomar. Você tomar um Red Bullzinho, não. Agora, se você ficar enchendo a cara de energético todo dia, você vai se fuder. Então é assim... Lembra que energético tem energético. Que tem açúcar, tem energético que não tem açúcar. Então... Isso daí é... Aí você tá jogando colher de açúcar pra dentro, né? Então isso é ruim. Agora, tomar creatina antes do treino não faz sentido nenhum. No sense. Depois do treino. Mas faz o que você quiser. Fica, relaxa. Vai fazer as coisas. Enfim. Enfim.